Boa rapaziada, voltamos, é mano, agora a gente voltou pra ficar na situação Fiquei aí uns dias meio parado, tava na correria aí, graças a Deus tá tudo certo E logo mesmo vai ter novidade em janeiro aí, ó, vai ter novidade pra vocês Aí, pra quem tá acompanhando, agora esse vídeo, mano, esse vídeo tá estouro demais, demais, demais Então já chega com o buf, explodindo o like Mano, se inscreve no canal, se inscreve no canal aqui, mano Tamo com 43 seguidores, tamo com um vídeo aqui, ó, graças a Deus Vamo bater mil visualizações nele Mano, graças a Deus, obrigado por tudo vocês aí E é isso, vamo começar, esse vídeo tá estouro Vida de Henrique Chau na Irlanda, ó Vem com nó Oi, guys, you like a lift? Tá suave, você? Tá suave, você? Não, não sei, você já disse Vem com ele Não, 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 tô falando Vem com que seja UK Bruno milani Vem com mais Bruno milani TV, T� V Tv, T� simplemente. Tv,unteis TV. Bruno! Bruno. Tv. T-V,e. Ju um segundo. Ok. Subscrebo! tumetido. Sim! DSA is沒有! Para quem tá eu sou, Tify, Bruno Mulan. Estamos em stipula de Recep securitiesиров Cobossau. E o que poderás dizer? Puta saúde ehheeeh! Möglich por isso Ele está bem feliz! Ele está bem feliz! Ele está bem feliz! Obrigado! Ele está bem divertido! Muito engraçado! Oi! Oi! O que você quer dizer? LIVING ON A FRANCE! O que você quer dizer? Os pessoas são muito orgãs do riqueza Mave gets her tits out! Eu não! Eu não! Mave é Jesus's daughter! Mave gets her tits out! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Muito obrigado! O que? O que? O que? O que? O que? V.I.P. Sorry? V.I.P. Henry. She is a tenner. I have five. I have five. I have five. I'm going to have a charger. Another lift. Another lift. Another one. Take a look. Another lift. Hey, man. You like a lift? No? Thank you, man. Finalizamos mais uma lift aqui, né? E vamos voltar a milhão. Saber disso. A galera lá, ó. Olha o metrozão aqui, ó. Pra galera que não conhece. Ó. Que bala. Que top, rapaziada. Vem com nós, moleque. Vem com nós, moleque. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Solta de solta de rã. Vai. Eu preciso te ter. Vai. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. E nem fumar maconha. Vem!